Além do frango, carne, combustível, gás, tudo, né? Agora, são os aplicativos que dizem que estão reajustando aí as suas tarifas. Eu quero saber da Adriana Bueno se esses aumentos também vão repercutir no bolso do consumidor. Adriana, boa tarde. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para você que acompanha o Jornal do Meio Dia aí de casa. Pois é, Rosane, onde vamos parar com tantos aumentos? Lucilio mostrou aí agora aumento na carne bovina, aumento no frango. Como você mesmo disse, nos combustíveis, na energia, onde nós vamos parar. E agora, os aplicativos de transportes, a Uber E99, aumentaram o valor das corridas que são repassadas aos motoristas. O reajuste ocorre num cenário de alta dos combustíveis em todo o país, em meio a uma série de reclamações dos trabalhadores do setor. A Uber informou que não haverá aumento para o passageiro. Ou seja, você que usa esse aplicativo, segundo eles, não terão aumento para os passageiros. Já na 99, as tarifas serão reajustadas entre 10% e 25%. Os motoristas dos dois aplicativos vinham se queixando da alta do combustível e de como o negócio deixou de ser lucrativo. Nós temos falado praticamente, quase que semanalmente, no Jornal do Meio Dia, no Jornal Serra Dourada, mostrando a alta no preço dos combustíveis que está acontecendo em todo o Brasil, principalmente em Goiás, praticamente toda semana. Então, está aí mais um aumento para o bolso do consumidor. Eu volto daqui a pouco, Rosaine. Obrigada, Adriana, pelas suas informações.